Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dinossauro Animal. Animais de plástico presos na lama. Minha nossa, esses animais só vivem na lama. Então, vamos lavar esses animais de plástico que estão sujos de lama. Uau, que animal estranho é esse pessoal? E ele está mordendo a zebrinha. Coitadinha, deixa eu ajudar ela logo. Solta ela, bicho estranho. A bichinha está gritando. Mas também com uma mordida dessa. Pronto, salvei a zebrinha desse animal estranho. E aqui está a zebrinha. E agora eu vou tirar esses animais da lama, antes que esse bicho estranho devore todos eles. Tartaruga. Pangolim. 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 Burro. 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 Cervo! Crocodilo! Vaca! Leão! Leão! Macaco dourado! Búfalo! Rinoceronte! Formiga! Girafa! Porco! Tubarão Azul! Urso Panda! Pinguim! Aranha! Pinguim! 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 Tigre! Pinguim! 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 Urso Pardo E agora chegou a vez de tirar esse bicho estranho que está atolado na lama Mas e aí pessoal, vamos escolher um nome para esse animal estranho? Pois eu sei que vocês são bem criativos, hein? Então deixe um nome aqui nos comentários Pois quando eu gravar outro vídeo com esse animal Eu vou escolher o nome que vocês deixarem aqui nos comentários Esse animal é uma mistura Ele tem o corpo do tigre e dente de sabre e a cabeça do tubarão Então elabore um nome bem legal e deixe aqui nos comentários Minha nossa! Nossa! Ele tem a cabeça tão pesada que nem consegue ficar em pé Mas então é isso pessoal Eu vou ficando por aqui e espero vocês no nosso próximo vídeo, hein? Tchau, tchau pessoal! Tchau! 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 Tchau!